Oi, gente. Me pediram que eu falasse um pouco sobre livros, sobre a importância dos livros na minha vida. Eu sempre vivia numa casa cheia de livros. A casa dos meus pais, o escritório do meu pai, que era advogado, ficava em casa. E era coberto de livros, né? A maior parte eram livros de direito, que ele era advogado, mas também tinha literatura. Ele gostava muito, literatura francesa, portuguesa, brasileira, acho que italiana. Na sala tinha, dos dois lados da lareira, umas prateleiras bem estreitinhas, compridas, com livros de minha mãe, que em geral eram romances, coisas mais românticas, biografias de mulheres famosas e tal. Minhas duas avós também sempre liam. Quando não estavam fazendo bolo ou fazendo tricô ou crochê, elas estavam lendo. Também, em geral, livros românticos, né? Não era assim uma grande literatura clássica, mas então o livro fazia parte da nossa vida. Meu irmão e eu também tínhamos nos nossos quartos de criança, cada um a sua bibliotequinha. Mas não era assim uma coisa séria, ó, a biblioteca... fazia parte da vida da gente. Como eu acho que deveria fazer parte, espero que faça parte um dia, da vida de qualquer brasileiro. O livro tão normal, tão natural na mesa quanto o pão, a manteiga e o café. Porque todo mundo merece, né? Essa janela para o mundo, essa abertura, essa aula, esse encantamento. E uma história interessante foi que há vários anos me ligou a diretora do presídio feminino aqui de Porto Alegre. Dizendo, olha, vamos fazer, pegar uma sala e fazer biblioteca para as apenadas, me lembro do termo que ela usou. E elas escolheram, votaram, escolheram a senhora para dar o nome da nossa biblioteca, Lia Luft. A senhora se importa? Eu digo, não, até me sinto muito honrada. Passaram-se os quatro, cinco meses e a diretora ligou de novo. Nós vamos inaugurar e queremos muito que a senhora viesse. Lá me fui eu, ao presídio, enfim, é um lugar, não é um lugar confortável, me deu uma compaixão enorme, né? Aquelas mulheres, algumas moças, outras velhas, me olhando assim, aí me mostraram as partes do presídio que podiam ser vistos. Teve um pequeno coquetel sem álcool, naturalmente, que elas tinham preparado sanduíches e sucos. E lá pelas tantas, então, foi a hora de inaugurar. Era uma sala normal, com aquelas prateleiras de aço, uma janelona grande, gradeada, claro, bem iluminada. Eu cortei a fita, bom, e aí eu tinha que falar. O que eu ia dizer para aquelas mulheres? Algumas, repito, moças, outras velhas. Eu disse, olha, é uma das poucas vezes na minha vida em que falar me deixa desconfortável, porque daqui a pouco eu vou sair daqui com a minha filha, que já era médica pediatra e foi comigo. E vocês vão ficar. Eu não quero falar aqui agora de justiça, injustiça, sofrimento. Eu só quero dizer que aqui, nessa sala, vocês têm um bem, um tesouro, que vai entrar dentro de vocês, se vocês lerem os livros, e que ninguém nunca vai poder tirar. São aulas de psicologia, são viagens, são coisas de amor, são, enfim, aulas sobre as coisas do mundo lá de fora. E vocês vão se transformando com essas leituras, vocês vão adquirindo uma bagagem interior, como se diz, que ninguém nunca vai poder tirar de vocês. Eu fico contente de ter vindo e de ter deixado para vocês, abrindo essa fita, essa sala, que é um lugar que eu espero que vocês frequentem muito. Inclusive, deixei vários livros meus aí para vocês. Eu acho que essa historinha verdadeira reflete bem a importância que eu acho que o livro tem. E tanto que eu comecei a escrever crônica de jornal e publiquei poemas e crônicas cedo, e aos 40 me tornei escritora. Publiquei meu primeiro romance chamado As Parceiras e não parei mais. Mas desde sempre os livros foram e são meus grandes amigos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.